Mano, meu nome é Veds e provavelmente vocês viram que o Fortnite ficou offline por um dia inteiro. Então eu pensei, por que não jogar Fortnite só que dentro do Minecraft? E é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar virar o editor mais rápido do Minecraft. Tá, tá, não vai ser uma coisa fácil. Mas antes de começar o vídeo eu preciso falar das aulas da Protagames. Se tu quer evoluir nesse novo capítulo, quer ficar um player melhor, esse é literalmente o melhor jeito. Mano, as aulas da Protagames vão te ajudar tanto se tu for console, PC, celular, sério, tanto faz. E além disso, tem um canal deles onde eles postam conteúdo completamente de graça. Então dá uma olhada no primeiro link da descrição que vai ter tudo sobre eles ali. E é isso, bora pro vídeo. Tá, beleza mano, já tamo aqui no Minecraft. Bora criar um mundo. E bora tentar fazer as coisas do Fortnite no Minecraft. Tá, Create New World. Que pra quem não sabe, o pai é manja de inglês, né? ForteCraft. Game Emoji. Criativo. Criativo, né, óbvio. Create New World, beleza. Nossa, tá mano. Então, eu tentei fazer uma skin da Cristal no Minecraft e não deu muito certo. Eu tentei, tá bom. Tipo, mano, até que parece, vai. Vamos ser sinceros, até que parece. Tá, mano, bora achar um lugar mais ou menos plano pra gente tentar flutuar alguma coisa. Mano, beleza, eu tava procurando um lugar plano e eu nasci no meio de uma jungle, velho. Aí é complicado, né, mano. Aí o Minecraft não me ajuda também. E mano, eu vou jogar só em terceira pessoa, porque o Fortnite é em terceira pessoa, então é isso. Mano, será que eu seria um bom pro player de Minecraft caso o Fortnite acabasse? Tá, achei um lugarzinho legal aqui. Mano, é muito estranho jogar Minecraft em terceira pessoa, velho. O quê? Tem metal, será? Não tem metal. Mano, vamos usar o ferro como metal. Vai, vamos, finge que é metal. Beleza, sobe aqui. Ó isso aqui. Beleza, tamo com o chão feito. Tá, basicamente isso aqui seria flutuar no Minecraft, velho. Meu Deus, eu já me sinto um pro player, um macrado no Minecraft. Tá, vamos ver como é que fica em primeira pessoa. Ah, meu Deus, é muito difícil. Tá, isso aqui é o mais rápido que eu consigo fazer, velho. Tá, bora pegar um ovo de algum bicho e vamos tentar flutuar esse bicho, velho. Ovo de esqueleto, ovo de clipe. Vamos pegar um ovo de, sei lá, um gato. Beleza, um gato. Fica paradinho aí, peraí. Ah, eu não consigo flutuar o gato, velho. Meu Deus, eu spawno três gatos. Ah, não. Não é possível. Não é possível que eu não consiga flutuar o gato, velho. Não dá. Eu não consigo flutuar um gato, velho. Eu vou tentar flutuar eu mesmo, velho. Ah, não, mano. Tá, Minecraft é o mais difícil que parece, velho. Mano, não tem como, velho. É impossível flutuar no Minecraft. Olha isso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Definitivamente eu não vou desistir. Mano, eu vou treinar muito. Uma hora eu vou conseguir flutuar alguma coisa. Tá, beleza. Já tô pegando o jeito aqui. Já tô pegando o jeito, ó. Será que eu já sou o editor mais rápido do Minecraft? Tá, tô pegando o jeito. Meu Deus. Nossa Senhora. Tá, tá. Mano, no Fortnite é bem mais fácil, velho. Tá, beleza. Bora fazer uma parede aqui. Tá, bora pegar madeira. E vamos fazer uma parede de madeira. Tá, isso aqui é a parede do Minecraft. Nossa Senhora. Tô editando janela muito rápido. Nossa, mano. É muita mecânica, é muita mecânica. Mano, é muito difícil. É muito difícil. Mano, eu vou editar a porta o mais rápido que eu conseguir. Tá, deu de ver que eu sou bem dentro do Minecraft, mas beleza. Bora pegar umas escadas agora e vamos tentar fazer um 90 grau maluco, velho. Mano, como será que seria um 90 grau no Minecraft, velho? Agora eu tô em dúvida. Mano, eu tô em dúvida. Como é que será que seria um 90 grau no Minecraft? Seria tipo isso. Isso. Tá, eu acho que seria mais ou menos assim, né? Ou só com escada? Tá, só com escada é mais fácil. Só que vamos fazer com chão, porque eu gosto de coisa difícil. Nossa Senhora, 90 grau é o mais rápido do Minecraft. Nossa Senhora, eu sou... Mano, eu já sou um pro-play. Eu sou praticamente um blackout dentro do Minecraft. Tá, peguei o high. Agora a gente faz o tarp, né? Nossa Senhora, eu sou... Mano, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Imagina se tivesse que fazer 90 grau no Minecraft, velho. Mano, ia ser muito louco, velho. Mano, bora montar um mini edit cursezinho aqui pra ver como é que é. Tá, ó. Eu vou botar escada. Calma, calma. Isso aqui vai ser a escada. Isso aqui vai ser a parede. Tá, ó. Escada, parede, escada, parede. Beleza. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Deixa eu tampar isso aqui pra não cair na água. Tá, edita parede, edita escada, edita parede, edita escada. Nossa Senhora, velho. Tá, calma. Ficou meio estranho. Eu vou refazer, peraí. Tá, quebrei a árvore. Basicamente, o que tá escuro é a parede e o que tá claro é a escada. Beleza. Tá, bora. Tá, edita isso aqui, edita isso aqui. Aí faz o edit daquele jeito aqui. Meu Deus, é muito confuso. Tá, vou editar aqui. Editei, aí edito quadrado. Terminou. Nice, velho. Tá, eu já tô um pro player no Minecraft já, velho. Beleza, beleza. Mano, que insano, velho. Tá, mano, tive uma ideia, tive uma ideia. Peraí. Vou vir em um lugar que não tem muita coisa. Vamos tentar picaretar uma box, tá. Eu vou fazer uma box aqui. Ó, tô tentando fazer uma box aqui. Finge que isso aqui é uma box do Fortnite. Tá, não tá tão diferente assim, né. Dá de dizer que é uma box, vai. Agora a gente vai botar um ovo de galinha ali dentro. Ovo de galinha... Não, vamos botar um villager aqui dentro. Beleza. Agora a gente tampa. Vamos pegar nossas armas aqui. Beleza, beleza. Agora, olha isso. Tá, beleza. Peguei a parede, peguei a parede. Meu Deus. Aí eu edito. Legal. Nasceu um filho ali dentro do nada. Ai, deixa eu fazer outro lugar, peraí. Tá, deixa eu fazer uma box um pouco maior agora. Tá, aqui a gente vai botar um cone, né. Pronto. Nossa box tá 100% pronta. Vamos meter um villager aqui dentro. Beleza, villager aqui dentro. Agora, ó, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar a parede, editar e matar o villager. Como se fosse no Fortnite mesmo. Tá. Bora, 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 bora. Pega tudo. Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito mais difícil que no Fortnite, velho. Peguei, beleza. Editei. Nossa senhora. Nice, 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 nice. Objetivo concluído. Não saiu tão bem quanto eu esperava. Mas deu de fazer. Tá, tá. Deu de entender. Parece realmente Fortnite. Tá, beleza, mano. Eu tô aqui no Minecraft e eu acabei de achar um Edite Curse que é idêntico ao do Fortnite. Tá, sério. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso, velho. Parede, escada, parede, escada. Mano, sério. Isso aqui tá muito bom, velho. O cara que fez isso é simplesmente um gênio. Inclusive vai estar na descrição do canal dele. O recorde desse Edite Curse é 33 segundos, velho. Eu acho que vai ser, tipo, impossível bater esse recorde de primeira. Mas vamos tentar. A partir do momento que eu apertar no botão, tá valendo. Vai. Um, dois, três. Meu Deus. Minha cesta tá muito alta aqui, velho. Vai, 90 grau. Beleza, beleza, beleza. Tá, 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 tá. Ih, calma aí. Eu quebrei errado. Não, 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 não. Tá, agora é do Edite. Beleza. Agora é só parede, é tranquilo. Beleza, agora é chão. Beleza, nice. Mano, isso aqui é mais difícil do que parece. Vai, 90 grau de novo. Beleza, beleza. Consegui. Nossa, não, nossa, quase que eu morro, velho. Tinha que botar a escada ali. Pronto, terminei. Tá, eu não sei quanto tempo foi, mas não deve ter sido recorde, velho. Tá, beleza. Agora eu tô com o cronômetro aqui, eu acho que dá de ver. E agora sim vai tá valendo, mano. Eu fiz aquela aula só pra dar uma aquecida, tá ligado? Tá, vai, ó. Pronto, tá valendo. Vai, beleza, beleza. Agora eu vou fazer 100% sério, velho. 90 grau. Meu Deus, já errei aqui. Tá, beleza. Calma que eu quebrei errado de novo. Vou somar anta. Pronto. Double Edite, Double Edite. Beleza, parede, chão. Tá, isso aqui é fácil. Nice. Parece que eu morro. Tá, escada. Tá, beleza, sobe aqui. Tá, 90 grau de novo. Tá, agora eu tenho que lembrar de botar a escada pra não morrer, beleza. Beleza, nice. Pronto. 50 segundos praticamente, velho. Mano, quase que a gente bate recorde. Falta tipo 15 segundos. Jefferson, velho. Jefferson, Jefferson é o nome bom. Tá, agora eu vou ser o Jefferson. Beleza. Mano, beleza. A gente tá aqui numa ilha totalmente plana. E eu fiz esse mini Edite Cursezinho aqui. Ó, basicamente a gente vai começar fazendo 90 grau. Depois a gente vai fazer esse mini parkour, editar essas três paredes, quebrar o chão, cair aqui, vamos pular e dar um tiro nesse carinha aqui. Que no caso é o Jefferson. Ele é muito gente boa. Mas infelizmente ele é a cobaia desse vídeo. Fazer o quê? Tá, bora começar? Mas antes de começar, vamos dar aquela aquecida, né, velho? Tá, temos uma parede aqui. Bora dar aquela aquecidinha na parede. Edita, quebra, edita, quebra. Beleza. Nossa senhora, já sou o editor mais errado do Minecraft inteiro, velho. É muita habilidade. Tá, vamos ver como é que tá a nossa 90 grau, né? Beleza. Tá, não tá ruim. Podemos dizer que tá bom até. Tá, bora começar o mini Edite Curse aqui, velho. Vai. Um, dois, três. Vai, bota o 90 grau primeiro. Eu tenho que chegar ali em cima. Beleza. Agora é só pular. Pula aqui, pula aqui. Beleza, eu comecei a voar do nada, mano. Não, não é possível. Tá, deixa eu voltar do zero. Tá, vai. Um, dois, três. Vai, 90 grau, 90 grau. Beleza, cheguei aqui em cima. Agora é só fazer isso aqui. Agora é só pular aqui. Nice, pulou. Edita isso aqui. Edita isso, edita isso, edita isso. Só quebrar. Nossa senhora, ele não morreu, velho. Nossa, tá, mas conseguimos. Conseguimos fazer a lógica. Tá, agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais difícil. Tá, beleza. Agora eu dei uma dificultada no clipe, velho. Bora ver como é que a gente vai fazer isso. Tá, basicamente agora o parkour tá bem mais difícil e tem mais escadas no meio do Edite Curse, velho. Tá, vai. Um, dois, três. Vai, só subir 90 grau por aqui até chegar no bloco de ouro. Meu Deus, eu vou terminar a coisa errada. Beleza. Nossa senhora. Ah, não, mano. Eu tinha conseguido, velho. É isso que eu passei do bloco. Vocês são retardados, cara, não. Mano, aqui tem coisa difícil, velho. Eu não jogo Minecraft, eu não sei como é que faz isso. Mas tá, bora tentar. Vai. Um, dois, três. Meu Deus. Meu Deus, eu entrei dentro do bloco. Não, não, não. Agora eu não fico pra mim. Agora o jogo bugou totalmente. Tá, bora de novo. Segunda tentativa. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu tô botando muito o bloco, tá? Só pular aqui. Agora é só fazer isso aqui. Nossa, beleza. Agora quebra. Edita o triângulo. Beleza. E quebrou um negócio errado. Não é possível. Olha onde é que pegou essa flecha, velho. Mano, não, 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 não. Não, me recuso, velho. Tá, beleza. Bora pra terceira tentativa. Vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu entrei dentro do bloco de novo. Mas tá bom. Ignora, ignora. Só pula aqui. Pula lá. Nice. Edite do triângulo. Edite do Doritos aqui. Nice. Só quebrar isso aqui agora. Pô. Não, 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 não. Não, não, não é possível, cara. De novo no mesmo lugar. Mano, o Jefferson tá fazendo uma cumba pra ficar vivo, velho. Não é possível, eu tô errando todos. Tá, vai. Nessa vai dar certo. Bora. Pã, pã, pã. Nice. 90 grau. 90 grau tá eficaz. Tá, agora pula aqui. Tá, vai. Vai, 90 grau. 90 grau de episcopata. Tá, edita aqui, edita aqui, edita aqui, edita aqui. Beleza. Nossa, já tô pegando a manha. Tá, vai. Nossa. Tá, acertamos e não morreu, mano. Mas tu vai ter que morrer, Jefferson. Foi mal aí, mano. É isso. Mano, que negócio difícil, velho. Minecraft é muito mais difícil que Fortnite, cara. Que isso? Tá, rapaziada, então o vídeo foi esse. Não se esquece de me apagar na loja com o código VETSBR se for comprar alguma coisa. Especialmente se for comprar o passe novo que tá insano, velho. E se tu assistiu até aqui e não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e é isso. Tchau.